O estado do Rio Grande do Sul é rico em recursos hídricos, mas nem sempre as famílias rurais aproveitam adequadamente esse benefício natural. Com o objetivo de orientar as famílias, os extensionistas da Emater estão realizando capacitações em proteção das fontes nas propriedades rurais, onde todos podem ver na prática a importância do aproveitamento e preservação dos recursos naturais. Visita às propriedades estão no cotidiano dos extensionistas rurais da Ematerascar. Caminhar para conhecer a realidade dos agricultores e suas famílias aproxima os técnicos das realidades locais. Aqui o andar coletivo tem um olhar para o meio ambiente, a proteção das fontes e a saúde das famílias. O valor desse trabalho é inestimável, não dá para se contar só em números, porque principalmente a saúde e a proteção do meio ambiente estão em jogo nessa hora. E no meio rural a gente tem um número muito grande de famílias com problemas de água, tanto de quantidade quanto de qualidade dessa água, e esse trabalho é um trabalho que poucas entidades ou poucas pessoas conseguem realizar. Então, ele é um trabalho simples, muitas vezes fica escondido aqui na mata ou embaixo da terra, muitas vezes como é o saneamento básico também, mas o reflexo dele é fundamental para a saúde da família, para as condições de produzir e também para a produção que eles têm, tanto dos animais quanto a questão agrícola. Os recursos hídricos nas propriedades, quando identificados e bem aproveitados, diminuem a penosidade e melhoram a qualidade de vida das famílias. Antes a água não dava para consumir. Se eu não fizesse a proteção da fonte, teria que trazer a água de São Gabriel, porque agora está protegida, não fica exposta. Antes era aberto, entrava bicho, tudo que é bicho que vinha aqui do mato, que entrava para dentro da água. Agora está tudo protegido. E se o senhor precisar de mais algumas fontes de captação, o senhor também tem aqui? Tem mais uma que futuramente a gente vai ver se consegue fazer, que aí aumenta mais o reservatório de água. Quantos litros é o seu reservatório lá? É 1.500. E essa água é usada para quê? Para tudo. Normalmente, os recursos para proteger as fontes podem estar nas propriedades ou são de baixo custo para aquisição. Aí entra a capacidade motivacional dos extensionistas. Nós temos uma localidade privilegiada, de uma encosta em que podemos fazer esse processo todo de poder ter uma qualidade de água melhor. Então, você faz um reservatório, conduzir essa água. E nós temos aqui, o produtor normalmente tem na sua propriedade, o material tem lona plástica, ele tem tijolo. Normalmente, o produtor, a gente diz assim, ele é meio colher, que é de pedreiro, que ele também faz. Então, em termos de economia, de você ver, se nós temos, para nós animais, em que precisamos, necessitamos 70% de água para o nosso organismo andar, você tem uma água de qualidade, de que nós vimos aqui, de uma maneira simples, mas nós vamos ter o quê? Uma água limpa, em que tem um processo, que vai a captação, daqui vai para um reservatório e lá nós fizemos a cloração e uma limpeza, infecção do caixa d'água. O investimento também não é muito? Não, não é muito. Uma bombinha simples aí custa 200, 300 reais, mais ou menos. O calçamento é simples, uns 400 tijolos foi aí. E a mangueira dá 230 metros daquilo lá em cima. Não é muito. Não sai 500 reais. Pensando em motivar os produtores para aproveitar melhor e de forma adequada os recursos naturais na propriedade, o pessoal da Emater promoveu uma capacitação aos extensionistas da região de Bagé. Gabriel, a gente está vendo aqui uma situação real mesmo que normalmente os extensionistas rurais encontram nas propriedades. Essa é a ideia do treinamento levar os extensionistas a uma situação de realidade? Isso, exatamente. Essa é a ideia desse treinamento a partir de uma demanda regional dos colegas que necessitavam de capacitação em saneamento básico e não tinham essa capacitação há muito tempo. Então, o que acontece? Foi aproveitada uma situação aqui que a colega do Municipal de Santa Margarida, a Viviane, conhece esse produtor e precisava fazer a proteção de fontes aqui nessa propriedade. E, aproveitando essa necessidade de capacitação, a gente veio aqui, trouxemos grupos de colegas de toda a região para acompanhar esse trabalho prático que está sendo feito, principalmente a partir de agora, onde a gente tem legislação que permite esse tipo de atividade. A partir de uma resolução do CONSEMA, que é a resolução 314, que permite esse tipo de atividade, considerando atividade de baixo impacto ambiental, de acordo com o novo Código Florestal e dessa própria resolução. Os técnicos da IMATER colocaram a mão na massa. Além da formação profissional de cada extensionista, eles também exerceram outras tarefas, próprias dos agricultores. Sim, temos um pedreiro aqui para nos ajudar, mas todo mundo vai colocar a mão na massa. A gente vai, primeiramente, fazer uma limpeza aqui no local para tirar qualquer tipo de resíduo biológico, qualquer coisa que possa se contaminar, a zona ali onde nós vamos fazer a proteção, e depois construir uma pequena barragem, uma estrutura, e vedá-la com lona e solo por cima. Resumidamente, é esse o processo. E isso vai proporcionar com que essas famílias daqui, não é só uma família que vai se beneficiar dessa fonte, possam consumir uma água de mais qualidade. Os irmãos Gilmar e Gilberto buscavam água em garrafas PET, no braço, no carro de mão, e até na mala de garupa. Agora, terão fonte protegida, água encarnada e boa para beber. Praticamente, isso vai ficar marcado para o resto da minha vida. Tanto para mim, como para as minhas famílias, como para os meus parentes aqui da região. É com muita satisfação que a gente recebe esse pessoal aqui, principalmente gente de longe, principalmente a Ematera de Santa Margarida, para nós, considerado gente de casa. E esse evento que está acontecendo aqui hoje, para nós, é um motivo de muita satisfação, de muito orgulho para nós, e de muita benfeitoria que vai ser essa construção aqui, em benefício da qualidade da água que nós vamos ter em casa, uma água de qualidade, e não tem palavras para agradecer essa oportunidade que estamos tendo aqui. Agora o senhor tem torneira em casa? Agora temos torneira, porque a gente foi beneficiado com banheiro, está instalado, tudo, só falta água. Falta água boa? Falta água boa. Agora vai ter? Agora sim, se Deus quiser, vai ter. Aqui é a realidade do trabalho da Ematera, do colega, do extensionista, que vem no produtor, que conversa, e diz assim, vamos fazer isso aqui, mas eu não tenho dinheiro. E dinheiro precisa? O que você tem? O que nós podemos aproveitar, do que você tem na sua propriedade, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, veja que nós podemos sim, nós como extensionistas, em matéria, a importância do trabalho dos colegas aqui em Santa Margarida, em que esse produtor, em que tem uma mata ciliar aqui fantástica, e que estamos fazendo um trabalho simples, e funcional, e que dá resultado. Esse resultado, mas aqui nós temos um resultado econômico, aqui, que é o que importa, que é a qualidade de vida dessa família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí